Olá gente, eu sou Ana Valquíria, a cantora do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e estou aguardando você para se inscrever no meu canal, deixar o seu like, dizer se você está gostando, o que você acha, qual a sugestão para o próximo programa. Então, não se esqueça, inscreve lá no meu canal, compartilha com seus amigos, Ana Valquíria Oficial Music e também me segue lá no Instagram, no Facebook, Ana Valquíria Oficial, ok? Bem, o assunto de hoje nós vamos falar, quer dizer, eu vou compartilhar com você um assunto muito complicadinho que é viver em comunidade, problemas na comunidade. E aí, como é que a gente faz? Roda lá nossa vinheta. Bem gente, quando eu falo viver em comunidade, não quer dizer que você tem que morar dentro da igreja, eu estou falando para você que serve ao Senhor, que tem o prazer de servir na liturgia, né? Durante a Santa Missa, serve nos encontros, ajuda, participa da comunidade. Mas uma vez que a gente começa a trabalhar muito tempo juntos, muitos anos juntos, a gente começa a conviver também com os defeitos do outro. E aí? Daí começam os problemas. Poxa vida, mas o problema tem hora que é complicado, porque tem determinada pessoa que é muito difícil de lidar com ela. Como que a gente faz? Bem, a minha sugestão, primeira sugestão que eu digo, acima de tudo, nós temos que ter paciência. Não tem como fugir disso. A paciência, ela nos ensina tudo, isso já é bíblico. A paciência tudo alcança. Então, aos pouquinhos as coisas vão se encaixando. Tenha paciência com o irmão. Porque, afinal de contas, também, você e eu temos os defeitos também, que às vezes incomodam o outro, que não é fácil. Nós temos as nossas características. E, às vezes, aquilo que é normal para mim, não é normal para o outro, e acaba incomodando o outro. Então, se a gente conseguir ter pouquinho de paciência com o irmão, as coisas vão se encaixando. Às vezes, é muito difícil aguentar o irmão, né? Porque tem hora que a gente tem que aguentar o irmão, literalmente falando. A gente tem que aguentar. Por quê? Porque ele é imagem e semelhança de Deus e ele é filho de Jesus Cristo, como eu sou. Agora, convenhamos. Vamos voltar um pouquinho na nossa história, na nossa igreja. Você acha que foi fácil para Jesus ter que conviver com os discípulos? Pedro, com aquele jeito, pescador, turrão. Você acha que foi fácil para Jesus também? Perdoar e aceitar todo jeito. Imagina os discípulos, cada um com o seu temperamento, com o seu modo de vida. Aquele calor que passou todo aquele tempo da região, na época, né? Então, veja bem, estão muitas coisas na nossa vida que a gente tem que pensar como os discípulos. Poxa, a gente está como os discípulos, vivendo no meio da comunidade, a tempestade acontecendo. E a gente tem que aguentar, tem que suportar e tem que passar por isso. E não vamos deixar perder ninguém. Porque nós estamos trabalhando para Cristo, para a obra de Jesus. Tá bom, gente? Então, não se esqueça. Vamos ter paciência uns com os outros. Uma hora a coisa vai passar. Uma hora isso vai resolver. Não sei quando. Mas tem que resolver. E vai ser resolvido. Mas tudo ao seu tempo, não no meu tempo. Porque o tempo de Jesus é diferente do nosso. Tá bom? Outra coisa. Durante alguns momentos, eu pelo menos procuro tentar pedir ao Senhor que me dê o outro controle. A serenidade para lidar com os problemas do dia a dia. Não é porque só a gente trabalha na igreja que deve ser assim. Na nossa vida, em família, também é desse jeito. Porque senão a gente acaba jogando tudo para o alto. E perde-se muito tempo. Perde-se muito tempo brigando. Perde-se muito tempo se magoando. E pouco se perdoa. E pouco se constrói. E quando a gente trabalha em comunidade, a gente é uma equipe. E a equipe é feita para poder fazer as coisas andarem. E ir para frente. E se a gente não conseguir ter essa serenidade, essa calmaria, a gente põe tudo a perder. Tá ok? Então, olha. Tenha paciência. Tenha serenidade. E outra coisa. Faça tudo o que você tem de fazer. Faça com amor. Não faça com cara feia, com mau humor. Entendeu? E se um irmão também, ou irmã, chegar de mau humor, releva. Deixa para lá. Sabe? Deixa. Às vezes ela não está bem. Às vezes também ela... Sabe? Tem tantos problemas, né? Que tem hoje em dia na vida. E a gente não sabe. E às vezes a pessoa já é de mau humor mesmo. Não sei. Às vezes a questão é hormonal. Pode ser. Então, olha. Mas com você. Procure trabalhar com alegria. Então, na sua comunidade, você chega e comece a fazer aquelas coisas que são pequenas. Não queira muita coisa, não. Comece dando um bom dia. Não faz mal a ninguém. Uma boa tarde. Sabe? Aquelas palavrinhas mágicas, né? Como você está? Tudo bem? Então, sabe? Seja mais amendo. Vá mais desarmado para a sua comunidade. Entendeu? Desarme-se. Fala. Antes de você sair, você diz. Senhor, eu entrego o meu dia e o meu trabalho. E dá-me paciência, dá-me serenidade e dá-me alegria para poder continuar trabalhando na sua mesa. Tá ok, gente? Essa é a minha dica de hoje para você. Não é nenhuma novidade, mas são coisas pequenas que no decorrer do tempo, às vezes, a gente acaba deixando passar despercebido. E daí, acarreta várias coisas. Acarreta inimizades. É o amigo, é o irmão que a gente não suporta mais. Uma coisinha que ele faz já se transforma em uma tempestade para a gente. Por quê? Porque a gente não teve paciência, não teve serenidade, calmaria para tentar resolver as coisas. Vai conversar com o seu irmão, resolve o problema com ele. De repente, você consegue analisar alguma coisa, né? Do que ficar guardando essas coisas mágoas, esses ressentimentos, tudo que vem no dia a dia, no trabalho, em comunidade. E lembre-se, Jesus tem que aparecer. A gente não. A gente tem sempre que diminuir. Bom? Um beijo para você. Uma semana abençoada para todos vocês. E que o manto de Nossa Senhora abençoe a mim. Sua noite. Tchau. E que o manto de Nossa Senhora abençoada para todos vocês. E que o manto de Nossa Senhora abençoada para todos vocês. E que o manto de Nossa Senhora abençoada para todos vocês.